Olá pessoal, boa tarde, aqui é Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba, de volta aqui agora para falar com vocês sobre uma pesquisa que eu fiz agora há pouco e a gente encontrou uma coisa tão interessante ali na virada do século XX para XXI, ano 2000, né, tinha aquele papo de bug do milênio que ia dar problema, que os computadores iam desligar, além disso, teve também muita homenagem, né homenagem a fatos e pessoas e tudo, e uma dessas homenagens foi uma homenagem sensacional feitas por vários jornais, revistas do Rio, no Brasil todo, né, falando sobre pessoas que ultrapassaram o centenário, né pessoas com mais de 100 anos de idade, então, a gente encontra um cachoeirense, olha que interessante o Zanite Fernandes de Azevedo, dentista capixaba, né, aí a foto dele com 111 anos de idade e a matéria do JB do ano 2000, ele fala sobre o Zanite, Zanite, desculpem muita gente que hoje sua frio só de pensar em realizar uma obturação deveria agradecer a pessoas como Capixaba, Zanite Fernandes de Azevedo 111 anos de idade, é talvez o mais antigo dentista do mundo, vivo e o mais sábio também, pintor e professor autodidata de história universal coletor de impostos em Cachoeiro de Itapemirim até se aposentar em 64, o Zanite lutou contra o caminho fácil contra o Brasil dos desdentados e pra ele, lugar de dente era na boca e boticão só em último caso então tá aí o doutor Zanite, olha que foto sensacional, tá aí ele e a matéria fala que ele exerceu a profissão no Rio de Janeiro em Friburgo e aqui no Espírito Santo também formou-se na primeira faculdade de odontologia do Brasil que hoje faz parte da UFRJ, mas era faculdade nacional nos anos 1910, ele se formou em 1911 o curso naquela época era odontologia com medicina e nessa época os cursos foram separados e ele diz nessa matéria que não mudou muito mudaram os equipamentos, olha que legal Zanite praticamente inaugurou a ortodontia correção dos dentes e mandíbulas de forma pouco usual no começo da carreira, quando trabalhava em Guaçuí aqui no interior do Espírito Santo ele recebeu no consultório dele um compadre um afilhado nove anos de idade com o queixo muito projetado e ele fez o que? ele pegou um manual americano pediu pra que traduzissem para o francês e o doutor Zanite fez um molde dos dentes dessa criança e seguindo o tratamento desse livro ele inventou de imobilizar o queixo do menino com o molde corretor dos dentes e amarrou no alto da cabeça fez uma gambiarra, digamos assim usando uma tira de câmara de pneu ele ficou 30 dias com aquilo depois se curou nunca tinha feito antes mas deu certo orgulha-se o ex-cliente do avô do cantor Roberto Carlos em Cachoeira ele tinha uma relogioaria sempre levava os relógios de casa pra lá pra consertar aí diz a matéria que o Zanite não era de política mas tinha um certo político lá um senador chamado Atílio Viváqua a quem me recomendou como coletor teve uma época que a vida não estava fácil ele foi aceitou o convite do doutor Atílio Viváqua e era senador da república e a noção de país, de Brasil para o doutor Zanite cristalizou-se na exposição do centenário em 1922 esse ano a gente faz o bicentenário e vamos comemorar o bicentenário inclusive com a primeira transmissão de rádio do Brasil do Roquete Pinto também na mesma época a gente vai falar muito sobre a semana da pátria esse bicentenário que é muito importante pra nós pra nossa identidade e na ocasião o doutor Zanite levou os filhos ao pavilhão dos estados e disse mostrei a um por um que aquilo era uma demonstração de que o estado existia ali o Brasil conhecia o Brasil ele foi sobrevivente da gripe espanhola foi se tratar depois de recuperado em Friburgo mas ali não deu pra ele sobreviver como dentista então ele foi ser coletor de impostos deixou nove filhos, treze netos, quatorze bisnetos e dois tataranetos ele faleceu estudioso de filosofia adorava Sócrates, a Grécia Antiga e essa é a nossa homenagem a esse homem de 111 anos de idade no ano de 2001 e essa homenagem bonita aí do Jornal do Brasil na época valeu gente, esse é o Memória Capixaba eu sou o Fábio Pirajá muito obrigado aí pela audiência se está curtindo por favor dá um like aí divulga o canal, se inscreve no canal e passa pra todo mundo pra gente continuar aprendendo cada vez mais sobre a nossa história valeu gente, muito obrigado até a próxima Tchau Tchau Tchau